Quando o relógio marcar 10 horas vai começar no SBT, este filme Algumas coisas são verdadeiras, acredite nelas ou não? Ela não acreditava, até conhecer alguém especial e viver uma história de amor Um anjo que caiu na terra Eu não posso conceber isso! Meg... Sai daqui, vai embora! Nicolas Cage, Meg Ryan, Cidade dos Anjos Hoje, na Sessão das Dez Não chegue atrasado e divirta-se do princípio ao fim O nono congresso nacional do PSB, Partido Socialista Mas não é possível, alguém tem que falar nesse país Vai ser o quarto aumento em pouco mais de três anos O poder público que está aí para defender e não assaltar o bolso do cidadão Então é um clima que favorece, né? O Aleu fez um trabalho bom Isso não quer dizer que não continue a cartolagem Bom, no contrato, pode tudo contra o povo A favor do povo não vale nada Se isso acontecer, o torcedor Santista espera que o Fábio Costa... Mas um dia a gente muda esse país, a gente tem aqui chiado Bom dia, baixada! Segunda, sexta, às 7h10 da manhã Beliótica Quem quer qualidade, só quer saber de Beliótica Só Beliótica Com o ano novo, nasce uma nova telecena Mais fácil e com muito mais prêmios Mais colas sorteadas e você não precisa acertar todos os números Mais de um milhão de reais no total Meio milhão de reais para quem marcar mais pontos Meio milhão de reais para quem quiser menos pontos E com um novo prêmio, raspe aqui para você ganhar na hora Nova telecena mais Esta é a melhor telecena de todos os tempos Viu, as aventuras do Superboy Agora em novo dia e novo horário O maior herói de todos os tempos Usando os seus poderes para resolver complicadas situações Small Viu, as aventuras do Superboy De segunda a sexta, às 9h30 da noite E a estreia é amanhã